A gente tem que observar que segurança alimentar não é só enviar o alimento para a boca da criança na escola ou para a pessoa. Segurança alimentar tem a ver com geração de renda também. E a geração de conhecimento de transmitir isso para a pessoa que o grande problema da segurança alimentar não é a falta de alimento, mas também é o excesso. Então segurança alimentar é a qualidade alimentar. E você ter esse alimento com qualidade, vão sumir várias doenças como obesidade, doenças cardíacas e assim por diante.